A terceira edição do Simpósio Internacional de Inovação e Educação Superior está chegando e você não pode ficar de fora. O evento será realizado em duas etapas no mês de novembro, a primeira de 10 a 12 e a segunda de 17 a 19. Neste ano, o CIES acontece 100% online e em uma plataforma exclusiva. O tema é Universidade do Futuro e Futuro das Universidades, Transformação Digital e Pedagogias Plurais. Serão 16 painéis temáticos com convidados de destaque no cenário internacional, vindo de seis países diferentes. O objetivo é trazer à discussão temas importantes para o contexto de avanços da sociedade tecnológica, os quais precisam ser discutidos por professores, pesquisadores e estudantes. Também serão aceitos trabalhos científicos em três eixos temáticos, processos inventivos no ensino e aprendizagem, inovação na gestão da universidade e transformação digital no ensino superior. Acesse o site e inscreva-se agora mesmo. Uma realização Abruem, UVPR e Sete Paraná, com apoio da Fundação Araucária.